Uma cidade onde nem as crianças escapam, Monark tenta akumatizar todos os farencienses e aqueles que tiveram o inforúnio de sua presença. Mas com o término da quinta temporada, Monark deixou de existir, pessoas foram akumatizadas e o primeiro vídeo que eu fiz há quase 3 anos atrás ficou da TAP. Mesmo assim, existem aqueles que conseguiram vencer a casualidade e suas emoções negativas escapando da akumatização. Se você não sabe quem são eles, bom, eu sou o Moti e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A começar por Malena Cizé, estando presente desde o primeiro episódio da primeira temporada, ela é a única de sua família a não ser akumatizada desde então. Ela é uma chefe de cozinha e trabalha no Hotel Cinco Estrelas de Le Grand Poirine. Em seguida, o príncipe Ali, herdeiro do reino de Ashu, ele fez a sua estreia no episódio Princesa Perfume e desde então ele nunca foi akumatizado. Que certo que por ser a última apelição ter sido no episódio Haki-san, mas isso continua sendo a vitória. Outra também que nunca foi akumatizada foi a sua acompanhante, que só teve a aparição onde ele aparecia, então... Outra personagem é Inrela Tagareta. Presente desde o episódio Tormenta, ela foi um personagem que também nunca foi akumatizado, mas infelizmente o motivo da akumatização do personagem título do episódio. O renegado Félix Fato. Conhecido anteriormente apenas por Félix Garang Vanille, ele fez a sua estreia no episódio que ganhou o seu nome e recebeu e criou inúmeras confusões por toda a temporada. Além de ser responsável por inúmeras akumatizações, mesmo que não tenha sido akumatizado nenhuma única vez. O XY a gente poderia até mesmo pular, mas como anteriormente pai e filho faziam parte dessa lista, e tendo a única família que nunca havia sido akumatizado apesar de ter criado outras dezenas de akumatizados, ele fez o certo pela primeira vez de não seguir os passos do pai, se tornando um não akumatizado. Senhor Kubidel, o Arlene Kubidel, é o único pai de portador de Miraculous que já sabia do futuro antes mesmo disso acontecer, e fazendo questão de ser burro o suficiente para contar o segredo tão bem guardado para todo mundo possível. Para cortar, já é uma repórter que, por incrível que pareça, nunca foi akumatizada, já que todos os seus colegas de trabalho já foram, fazendo sua estreia no episódio seu pombo e aparecendo em quase todos os filmes da franquia Miraculous World. Vicente Giuseppe é outro não akumatizado que a gente não sabe muitos detalhes sobre, além do fato de ele ser um fotógrafo italiano. Arlight também é outra personagem que não tem muitas aparições e também não sabemos muito sobre apenas o seu nome. É responsável pela akumatização do Mestre Fu no Furioso Fu e fazendo sua estreia no episódio de mesmo nome. Suhan, vagabundo que ficou desaparecido por tanto tempo na série, permanece sendo um não akumatizado. Tara Marie é uma garçonete do Legrand Parry que já foi vista trabalhando em inúmeros empregos diferentes ao decorrer de todas as temporadas, e por incrível que pareça, mesmo sendo uma figurante, ela nunca foi akumatizada nas telas. Amélie Graham de Vanille é outra, aparecendo no episódio Félix e não sendo akumatizada desde então. Ela é uma nobre inglesa da família Graham de Vanille, cunhada do Gabriel Agrest e irmã gêmea da próxima dessa lista. Emily Agrest foi sendo especulada desde o momento em que foi citada na série. Ela nunca foi akumatizada em tela e deu o seu ar da graça no episódio final da quinta temporada. E por último, mas não menos importante, Marinette Dupin, resistindo a mais de seis akumatizações, protagonista da série e responsável por muita merda que já ocorreu no desenho. Ela leva o título de personagem mais desastrada, já foi guardiã dos miráculos, perdeu os miráculos e ainda é esperado que ela consiga realizar seu sonho e se tornar uma grande cheilista. E bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, é um vídeo rápido que eu estou trazendo aqui para vocês sobre miráculos. Se vocês querem que eu traga mais vídeos de miráculos, deixe o seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário sobre o que vocês querem. Eu fico por aqui e eu fui!